Gente, uma pergunta Faria um Yoffel EZ? Ou não, não faz a vibe de vocês Essa skin desse horroroso Ai, eu acho ele ok Eu acho ele nem feio, nem bonito Eu acho ele padrão, sabe? Ai, gente É porque vocês gostam de padrão, né? Suas cachorras Vocês gostam das padrão, né? Eu gosto de afeminadas Ai, é uma vibe, né? Fora do padrão, tá vendo? Ó, escutou o tabu, né? Bola do tabu quebrando Minha vibe é um Victor Um Victor, uma coisinha mais magrinha, assim Uma vibe mais forte, entendi Enfrentarei todos de uma vez Gente, essa skin da Morgana é belíssima Olha Imagina eu com um vestido desse Eu chegando numa festa Esse é o negócio da Morgana, gente Que ela fica descalça Eu acho isso péssimo É, o único defeito da Morgana É que ela fica descalça Do resto eu gosto Que amor de Kaiser de Angu E deve ser que usaram as minhas sapatas Quando ficar conectado Sei lá, gente É porque eu acho que ela só não usa Porque ela é tipo uma ânsia, né? Teoricamente Alô Tudo bom? Caitlyn, você é a p*** do negócio, garota Gente, nosso combo é perfeito Eu acerto o quê? Ela coloca uma trap embaixo E ponto Acabou Caitlyn, acerta a trap Ainda bem que eu sou boa E os óculos dela presa Não, gente, era preconceito não Tá tudo bem Gente, a Zoe tá correndo atrás de um Mother Kaiser O que tá acontecendo? Alô A trap da Aethlyn Aaaaaaah Aaaaaaah Gente, vocês viram que ela errou duas vezes, né? Ela errou de novo Gente, a Aethlyn errou de novo Eu sou muito boa Respeita a minha asa Aaaaaaah Parada, cachorra Bate E eu de Kiana Vai moé, gato Que a gente não tem o que fazer aqui, não Bufo A desviada Levou pra boate Levou pra boate Levou pra boate Levou pra boate Aaaaaaah Vai aparecer Barbarizamo Não, nós é muito bom Vai ter que tá aceitando Melhor Morgana Melhor Morgana Da Calabria, gata Esse é o nome Da região Calabria Barbarizamo Nossa, gente, vai ter que tá Vai ter que tá barbarizando Calma aí também Que é uma melhor coisa também não Morgana de script É, gente, vai ter que tá aceitando Vocês gostaram da desviada ali Foi bapho, né Mais uma partida de Morgana no canal Gente, eu virar a mão no Morgana Gostaram? Vem aí Sealedness Ajuda aqui Solada 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 Virou Virou Vira, vira, vira Aaaaaaah Gata Tamo jogando LOL, hein Tamo jogando League of Legends agora, hein Meus amores A Morgana alinhou os chakras Tá muito bom essa Morgana, né Realmente Não tá falando Nossa, que delícia, né Ela não gostou de jogar de Morgana Vai, gente, vai barizar Sealed pra ganhar Cissi Quezão de milhões Aqui Ai, foi por isso Porra Nem deu tempo Eu ia meter um quezão na boca dela Não entendi, não Entendi, não Saesh, gente Tem que ficar esperto com a Kiana, gente A gente é muito frasa A gente não fica com a Kiana O voley foi, o voley foi, o voley foi Muito louca Muito louca Louca, louca Azar da Larissa do Carão Pega ela, gente A Xerife cresceu também, tá, gente A Barizão Ui Não deixa padrão de open me, Ursa Não deixa Gente, vamos puxar as ombras lentes, cara E aí Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai gente, é tão difícil assim puxar as outras leds Ah, a mamãe deixou ela forte, né? Pelo amor de Deus, se não ficasse forte com a Morgana da mamãe, gata, você não fica forte com nada Féia Difícil Um surto que ela entregou o jogo Eu preciso de base, eu preciso de base, eu preciso de como muito base Até agora E eu precisava de base mesmo Yes! Barbarizamos? Barbarizamos É sobre isso E tá tudo bem Beijo Obrigada E aí E aí E aí E aí